Ô gente, vocês não vão acreditar aonde é que eu estou, sério. Cobra, gente, olha aqui. A moça vai pegar, Miguel. Eu não tô acreditando ainda, Miguel. Sabe quando você faz uma coisa que você sabe que não vai dar certo? A Gatinha é corajosa, ó. É, o gatinho. A gatinha é corajosa. Segura direito, filho, igual um lizard. Segura assim, ó, com a mãozinha embaixo do peitinho dele. Passa a mão na patinha dele, Agatha. Não tem. A cara dele olhando tudo, ó. Olha ele olhando. Tá olhando a casa dele, mano. E pra lá, olha como ele é corajoso. Ele realmente parece lindo. Olha lá, gente, Osmar abrindo o aquário do Miguel. Onde você vai querer colocar, Miguel? Como é que é o nome dele, Miguel? Semi. Semi, eu chamo ele de Semi. Ah, acho que a gente vai colocar ele aqui. Semi, Semi, Semi. Semi. E aí, deixa eu ver como é que é o aquário. Gente, é muito grande. Todo pra ele. Tem até a casinha dele, ó. A gente veio aqui pro quarto, por causa da Gab e da Sky. Pai, o patinho dele tá pesando no censo. Que é o que ele come, tá vendo? Precisa de luz. Ó aqui, tem desconto, amor. Tá vendo os cupons? Um só, tem cupons aqui, ó. Pessoal, vem a casinha dele. Vai que ele some aqui dentro. Ele fica com as pernas esticadas. Olha as pernas. Aí veio a luz. Pra esquentar ele, essa luz? É, porque tem sangue frio, né? Aí tem termômetro. É sangue frio ou de quente? Tem o potinho de comida, de água. Ele gostou. Ai, bichinho. Olha as patas dele, Agatha. O que é esse buraquinho? Aqui é a orelha. É a orelha dele, será? Sim, eu acho que sim. Ele olhou o bichinho. Ó, o que ficou olhando pra Agatha. É ele, Agatha. Sim. Que tava te olhando. É o Semi. É o Semi. É o Semi o nome dele? Não é o Semi. É o Sema. Eu chamo ele de Semi. Ele tá me olhando, gente. Oh, meu Deus. Sensação estranha. Colocou no ombro dele. Meu Deus. Olha no espelho, filho. Ele é o espelho. Ele tá sumindo. Tá bom. Sensação das unhas dele. Papai nem pegou ele ainda. E aí, meu Deus. Ei, senhor. Bem-vindo, senhor. Qual o nome dele, amor? Semi. Bem-vindo, Semi. Semi. O Semi. Osmar soltou o grilo lá dentro pra ele comer, gente. Come. Cadê? Você colocou a comida dele? Tá andando aí. Ele falou que é comida ou qualquer água. Olha lá o grilo andando, gente. Olha lá. Ele vai comer. Vamos ver se ele vai comer. Olha. Tá na temperatura certa. Mas esse aqui é um pano? É, um paninho. Tem que tirar esse pano pra limpar? Os grilos vão se esconder lá embaixo, gente. Tá doceio. Agora o Miguel vai dormir aqui na cama dele, ó. Olhando pro best friend dele. Semi, 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 Semi. Tá aqui, pra esquentar um pouquinho pra ele, que a temperatura já tá baixando um pouquinho. Ele dorme assim com a luz acesa? Não. A luz só fica acesa até esquentar. Aí ela desliga sozinha? Não. Ela desliga sozinha ou o Miguel tem que desligar? Você não desliga sozinha, ó. Miguel tem que desligar. Então qual que é a temperatura certa? Vou papar, vamos explicar já como funciona. Trinta e oito? Ah, tô vendo. Tô vendo já. É fisk. Tá vendo lá? É fisk. Olha lá, ó. O Ok é o azulzinho. Eu sei. Gente, eles gostam de flores. E ele tá amando ficar em cima da minha flor. Olha isso. Olha o rabinho. Olha, sabe mais. Sabe? Olha, comendo. Comendo? Tá comendo. Come a florzinha, come. Gente, olha só. Olha, ele comeu. Vocês conseguiram ver? Eu coloquei o grilo pra ele comer. Olha lá, gente. Vai comer outro. Vai comer outro. Fugiu. Não, mamãe. Não conseguiu comer. Coloquei aqui o potinho dos grilos, gente. Que tá acabando, ó. Tem alguns mortos ali. Tadinho. Ele tava com fome, gente. A gente evangelizando o bichinho, gente. A criação do mundo. Aqui a flor. Ele gosta? Ele gosta da flor, é? Vamos colocar ele aqui pra ele achar as coisinhas. No começo, Deus criou o céu e a terra. Ele criou a luz, o dia e a noite. Terra e água. Plantas e até mesmo os animais. Olha, criou você, Elisa. Se eu fosse você, eu aceitava Jesus, hein? Deus também fez os seres humanos. Eles foram chamados de... Adão e... Eva. Minha bíblia. Você colocou na sua bíblia, Agatha? Mãe, tira ele. Bota ele na sua mãozinha. Eu não... Bora lá achar o papagaio. Cadê o papagaio, Agatha? Achou, Elisa. É ali o papagaio. Diário de como é ter um dragão barbudo em casa. Vim no Walmart comprar a comida pra ele, porque acabou todos os grilos dele já. Olha o que tem aqui, gente. Grilos dentro dessa lata. É, tem grilos? Eu acho que eles estão mortos. Ele come bicho morto? Que isso? Ah. E esse? A minhoca. Qual que a gente leva pra ele, Miguel? Acho que a gente tem que levar essa minhoca. E... Olha aqui. A luz pra ele, ó. Nossa, seu pai comprou na Amazon. Nossa, seu pai pagou 15 conto no negócio que tem aqui por 6. Vocês acreditam, gente? Olha só. Esse é pra poder. Deixa eu ter mais alguma coisa aqui. Esse é pra Elisa. Mas eu vou levar esse pra ele. Vamos ver se ele gosta, tadinho. Olha aqui, ó. A luz dele, ó. 6 dólares. Os mais vão ficar doidos. Mais uma vez a gente aqui no pet shop, gente. O pai veio junto. E lá vamos nós atrás desses grilos. Não, eu quero comprar barato. Ah, não, amor. Pelo amor de Deus. Barato eu não tenho coragem, não. Olha aqui, ó. Depois a gente vai ter que mudar pra esse aqui. Vai. Não. Nossa, mas aquele é... É aqui, ó. Ai, desculpa, filho. Aqui, ó. É, ele só vai aumentar um palmo. Esse aqui também é legal, né? Mas é pra peixe. É. Cadê? Eu sei que fica num negocinho assim, ó. Olha lá, ó. Eita! Esses aqui tá tudo morto. Vamos lá, gente. O que que é aqui, amor? Cálcio. Olha, cálcio. O que é esse aqui, amor? Eu acho que eu tô achando que não tem. Ali, ó. Tem fita cálcio pra dar pra ele, amor, ó. Tem que chamar a moça. Tem uns congelados ali também. Um negócio diferente aqui, amor, ó. Esse é pra ele, ó. Vamos ver o que que é. Ai, é aquela minhoca verde. Olha, Miguel. Aquela minhoca na verde. Ué, tá viva você daí também. É, você tá viva, ó. Aqui tem live cricket, amor. 10 dólares, duas minhocas, gente. Eu queria pegar ela só pra ficar com ela. Você ia cuidar dela, Miguel? Você não ia deixar ele comer, filho? Aqui também tem, ó. Os bichinhos. Os, os... É, eu vou levar pra ele. Não, deixa a mulher pegar no saquinho, amor. Não, aqui, amor. O cricket tá aqui. O cricket tá aqui? É. Amor, é um só, amor. Pelo amor. Não, meu amor. É um monte, ó. De 25 a 30. Dá uma agonia que eles ficam mexendo. Gente, olha o preço. O que você tem dentro? 17 centavos cada... Cada um. Olha só, meu filho. O que o seu filho come. Ai, é de... Não, amor. Não, amor. Não, não, amor. Ai, meu Deus. Ela tá aí dentro. Ela tem, ela. Olha lá, olha lá. Ai, gente. Não. Ai, amor. É só você pra ter essas ideias. Mas, ó. Se você comprar de 1 a 35 é 17 centavos cada grilo. Se você comprar de 36 a 50 é 16. De 51 a 75 é 15 centavos. Ah, aqui tem bichinho também. Tem. Todos esses aí tem bicho. E aqui? Eu acho que aqui, ó. Não, eu acho que esse daqui, amor, é um rato. Vagalume? Não acredito. Vagalume? Vagalume? Ele come vagalume também? Cadê? Cadê? Ou não. Esse daí eu acho que é pra... Ali, amor. Esse negócio aí, amor. Ah, não. Vai levar barata, cara. Ah, não. Não vai levar barata, não. É sim. Para. Aí, gente. Se você comprar acima de 76 é 14 centavos. Amor, mas o que que é esse daqui, ó? Esse é o... Pepita, cálcio e vitamina 3D. É pra... É vitamina? E esse? É vitamina? Better bugs, ó. Aqui é pra comer vitamina, ó. Nossa, eu vi um vídeo de um lizard comendo. Gente, ele come tão rápido esse daí. Eu não vou. Você não quis? Ser pai de um... Amor, a Sky cagou atrás de você. Não, gente, olha. Não dá, amor. Olha, gente. Hoje eu não vou. Não consigo dar, não. Lá na frente, amor. Dona Sky. Ainda bem que aqui é pet shop. Eles estão acostumados. Olha o tamanho desse aquário que a moça tá levando pra lá. Olha os peixes, gente. Oi. Ó. Vamos lá ver o gatinho. E esse aqui, gente? Plantinhas pra colocar no aquário. Olha que legal. Plantinhas que vivem na água, filho. Eles são lindos demais, né? Sim. Por que você não escolheu os peixinhos ao invés de um lizard? O peixe é muito chacato. O peixe é muito chacato. O lizard é muito legal? Amor, é aqui, amor. Ô, gente, o negócio tá aqui. Ele foi lá no fundo. Aqui, amor, ó. Ops. Ops. Ai, meu Deus, como... Ai, quantos... Ai, quantos... Ai, quantos... Ai, quantos... Ai, que lindo. Não, esse daqui é bonitinho. São esses. Esses twins. Ô, gente, vocês sabem que aqui, quando você vai aguentar, você tem que pagar uma taxa, né? Essas aqui, ó, como eles são pequenininhos, são 150, ó. 150. Ô, meu Deus. Não, é quentinho, amor. E de naipe, ó. Eu quero pegar... E o... Ó, 150 também, porque eles são filhotes. Quando eles são maiorzinhos, são 100. Ó, olha esse aqui. Eu quero pegar... É igual a merda. A mulher falou, gente, que ele não come essas aqui ainda. Graças a Deus. Que ele come um trem que tá ali dentro do congelador, ó. Tá indignado, gente. Tchê. Agora a gente tem que achar uma pinça. Mas ele tá indignado, gente, que o bicho come aquela larvinha azul lá. Mas, gente, não... Olha. Ele come rato, Miguel. Miguel, eu vi ele comendo um rato, um vídeo. Ele come um rato, Miguel. É, não, né? Olha lá, amor. A moça tá levando, ó. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Gente, olha o tamanho que ele vai ficar. Não, é outro. Esse é outro, amor. Esse é o cuban. Nossa. Cuban falsa com a mamel. Ó, o que o Miguel queria era esse daqui, ó. De 10 dólares. Olha lá como que ele é. Nossa, esse daí tá grande. Amor, ele tá grande esse daí. Ele tá com 50% também. A cobra, amor. A cobra que eu ganhei. Cadê? Ai, amor. Que agonia. A cobra. Ai, Miguel, a cobra. Não quer mais, né? Não quer outra cobra aqui, ó. Glória a Deus. Olha lá, ele tá descamando, Miguel. Porque lá no dia só tinha os pequenininhos. Olha outra cobra aqui, ó. Outra cobra aqui, outra cobra aqui. Meu. Eu já vi essa cobra, amor. É, aquela, lembra? É aquela que tava lá no chão. Que a mulher foi atrás pra pegar. Foi. Gente, eu achei uma cobra daquela chegando em casa. Aí eu postei no Facebook, pras pessoas tomarem cuidado com as crianças, né? A mulher saiu da casa dela e foi correndo, gente. Pegar a cobra. Cadê? Acho que não tem a pinça. Cadê a pinça, Agatha? Que? Tem que pegar a pinça pra gente dar a minhoquinha. Eu vi, princesa. Olha aí como ele tá mais espertinho, grande. Olha. Ele seca aqui. Aí, ele aí, ó. Oi. Mas tá com fome, hein? Ele tá com fome. Olha os passarinhos, Agatha. Achou a pinça, amor? Meu Deus, Osmar só inventa, gente. Ele tá querendo comprar até a casa pra comida do bicho. Olha aqui. Grande, né? Não, amor. Tem que ser essa daqui, ó. Não, amor. É muito grande. Eu vi o homem com uma granona assim. Claro, né? Nossa, gente. Quanta coisa tem aqui. Esse bicho, hein? A mulher fez a gente comprar isso aqui. Ele nem come isso aqui. Nem come. Tadinho. Não tem que colocar água nisso aqui porque é seco. É, mas não faz sentido. Claro que tem que ser seco. Por que tem que ser seco? É um deserto. 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 A Sky fazendo friends. Esse é o amigo. Agora ela não late. Você vê? A bicha, quando ela tá na frente deles, ó. Olha lá, olha lá. Que lindo, gente. É muito lindo. Olha o preço, gente. 21 dólares de bicho. Gente, vamos lá na hora da verdade. Esse daqui eu comprei no Walmart. Mas ele é morto. Esse daqui, ele é tipo meio seco, sabe? É, né? É secado. E ele não come bicho morto. Deixa eu ver como é que tá. Esse daqui é o que tava congelado, que a mulher mandou. Bota assim, ó. Vem cá. Não, bota assim e mexe nele lá dentro. Porque se ele cair, ele não cai aqui no chão, entendeu? Gente, tava congelado e do nada eles começaram a mexer ali dentro. Vocês acreditam num trem desse? Tem uma aqui, ó. Meu Deus. A carinha dele. Tá cortejando. Essa aí tá viva? Acho que não tá viva, não. Dá o cric, o bichinho. Aí, essa daí, amor. Ih, amor. Tem uma mexendo aqui. Mas ele come isso. Ih, caiu. Viu? Perigoso, ó. Se tivesse fora... Não sei se ele come. Põe na pedra que ele vê, amor, mexendo e aí ele come. Aí, vamos ver se ele come. O que que ele tá? Olha lá. Tá olhando. Come. Olha lá. Olha, olha. Comeu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele não come morto. Olha só, o bicho é exigente ainda. Cadê o grilo? Essa tá viva? Gente, como é que eles congelam e elas voltam a viver? Bora, homem. Olha aí ela se mexendo. Sam. Tá mexendo. Olha, olhando de ladinho. Como é que ele tem que comer, amor? Nossa, essa daí tá super viva. Bora, homem. Come. Como que a sua barriguinha tá vazia? Como ele pega rápido? É porque ele tem que comer. 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 É porque ele tem que comer.